Hoje eu trago uma proposta saudável para o nosso pequeno almoço, ou então também para um lanche. Este bolinho não leva açúcar, nem farinha, nem manteiga. Começamos por colocar numa xícara o cacau em pó. Pode ser cacau sem açúcar. Juntamos flocos de aveia dos pequenos. Se gostarem de receitas práticas, convido-vos a subscreverem o meu canal. Podem deixar um like neste vídeo e partilharem-no se o desejarem. Muito obrigada! Acrescentamos uma colher das de café de fermento em pó. Misturamos com um garfo e juntamos um ovo inteiro. Cortamos uma banana bem madura, pois é mais docinha. E juntamos ao preparado anterior. Mexemos bem até que fique em pá. Mexemos bem até que fique em pá. Vai ao micro-ondas durante cerca de 2 minutos e meio. Depois retiramos e desenformamos. Podemos decorar com chocolate. Vai tortendo em contacto com o bolo. Podemos acrescentar frutos frescos ou secos. É uma delícia! Experimentem! Bom apetite!